Olá alunos do oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 44, então é a segunda parte do nosso estudo sobre produtos notáveis. Hoje a gente vai ver o último caso de produtos notáveis e um pouquinho mais de algumas informações, aí vamos trabalhar um pouquinho com os cubos também. Então o objetivo vai ser compreender algebricamente os principais casos de produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, que foi o que a gente viu na última aula, e o produto da soma pela diferença de dois termos. A profe deu uma pincelada para vocês sobre o produto da soma pela diferença de dois termos, mas a gente vai ver hoje um pouquinho mais aprofundado, tá certo? Então nessa aula você vai utilizar seu caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para fazer as anotações e o lápis e borracha para resolver os exercícios depois no caderno, tá certo? Então o produto da soma pela diferença de dois termos é este termo aqui, que eu vou ter uma soma multiplicada por uma subtração, certo? Que representa, no caso, o produto da soma pela diferença de dois termos. A gente vai desenvolver ela algebricamente. Então aqui, fazendo também a multiplicação distributiva, no caso chuveirinho, eu vou ter x vezes x, x vezes menos y, y vezes x e y vezes menos y. Eu chego neste resultado aqui, e como vocês podem observar, eu tenho esses dois termos aqui que eles são semelhantes, porém eles têm sinais opostos, né? Isso significa que eu posso simplificar um com o outro, porque 1 menos 1 daria 0, certo? E aí não faz diferença para a gente. Então a resposta desse produto notável é x² menos y², ok? Então a gente vai ter a igualdade de que quando eu tiver a multiplicação de um produto, né? Desculpa, multiplicação de um produto fica difícil. O produto de uma soma por uma diferença, ou seja, por uma subtração ali, eu vou chegar num resultado que nada mais é do que o quadrado do meu primeiro termo menos o quadrado do segundo, como a gente pode enxergar aqui. Soma dos termos multiplicado pela diferença dos termos me dá um resultado que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, certo? Então isso significa que eu posso dizer que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. A regra aqui é muito mais simples, né? Do que as outras. Antes a gente trabalhava com trinômio, e aí era soma diminui, multiplica. Aqui não, aqui é muito simples, gente. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é o mais fácil de todos, certo? Então aqui veja só esse exemplo. Eu tenho aqui a multiplicação de x² mais 7y e x² menos 7y. Se eu fizer o chuveirinho aqui, eu vou chegar em x² ao quadrado, no caso, né? Menos 7x²y mais 7x²y menos 7y². Eu simplifico os dois termos do meio e eu vou ficar com x⁴ menos 49y². Eu posso utilizar a regrinha, que é muito mais simples. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, eu simplesmente vou fazer x² ao quadrado menos 7y², e que vai me resultar em x⁴ menos 49y², certo? Então fazer com calma, fazer esse passo a passo é muito mais fácil, mas aqui no caso a regrinha é tão simples que talvez esse daqui vocês consigam fazer usando a regrinha, né, gente? É muito fácil. Vamos ver aqui mais um exemplo, então, utilizando a regrinha quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu vou chegar, então, 4² menos xy² ao quadrado. 4² é 16, x² é x² e y² ao quadrado vai ficar y⁴, tá certo? Então é bem tranquilo utilizar esses três principais produtos notáveis. Agora, além de ter os produtos notáveis de termos ao quadrado, a gente também tem alguns que aparecem bastante, que seria o cubo, certo? O cubo da soma de dois termos, ele aparece bastante também. Então, para eu resolver o cubo da soma de dois termos, a gente vai ver o que a gente já viu sobre o quadrado. A gente pode escrever o cubo como a multiplicação desse termo, vezes o x mais y², que nada mais é que o quadrado da soma. Então, eu vou resolver ele separadamente, depois eu faço a multiplicação desses polinômios aqui. A gente já estudou na aula de multiplicação de polinômios, né? Um polinômio multiplicado por outro, dá bastante termos. Eu faço a redução dos termos semelhantes e a minha resposta final vai me dizer que x mais y³ é o resultado de x³ mais 3x²y mais 3xy² mais y³, certo? Mesma coisa com o quadrado, o cubo da diferença, tá? A gente já vai ver. Aqui a prof colocou quais são as propriedades que a gente utilizou, né? Potências de mesma base, regra do quadrado da soma, multiplicação de polinômios, que a gente estudou faz pouquinho tempo, e o polinômio reduzido, tá certo? Mesma coisa aqui no cubo da diferença. Vou fazer, utilizar a propriedade, vou separar ele em duas partes, né? Vou fazer a regra do quadrado da diferença aqui no caso, vou fazer a multiplicação de polinômios, e por fim eu vou chegar no meu polinômio reduzido. E o meu polinômio reduzido nesse caso vai ser x³ menos 3x²y mais 3xy² menos y³, ok? Os cubos a gente não usa tanto quanto os produtos notáveis, aqueles três principais que a gente viu. quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Esses três são os que a gente mais usa. Os cubos a gente usa de vez em quando também, por isso que é importante que vocês saibam resolver, certo? Agora vamos ver aonde que a gente pode aplicar esses produtos. Olha só, simplifica a expressão a seguir. Então aqui eu tenho 3m menos 1² mais 2 que multiplica 1 mais m vezes 1 menos m. Olhando aqui, a gente percebe que a gente tem uns produtos notáveis aqui no meio dessa multiplicação. A gente tem um quadrado da diferença aqui e aqui a gente tem um produto da soma pela diferença, certo? Então a gente vai resolver utilizando o que a gente aprendeu. Se eu fizer a regrinha aqui, eu vou chegar em quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, certo? Aqui a regrinha é mais simples. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só resolver, certo? Depois que eu terminei de simplificar, eu vou fazer o quê? Vou fazer a multiplicação desse 3 ali, vezes todos os termos e do 2 vezes todos os termos também. Então fica 3m², 3 vezes 2, 6m e 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2 e 2 vezes menos m fica menos 2m². Por fim, eu vou fazer a redução dos termos semelhantes. Eu escrevi aqui eles até separadinhos, né? Mais perto, aproximei os termos semelhantes aqui. 3m² menos 2m² vai me resultar em m². 6m não tem ninguém para reduzir. E 3 mais 2 me dá 5, certo? Então bem tranquilo fazer a continha ali. Nós vamos utilizar aqui todas as propriedades que a gente estudou. Multiplicação de polinômios, soma de polinômios, redução de termos semelhantes. Então cuidado aqui com todas as informações, tá certo? Segundo exemplo, simplifique a expressão a seguir. Aqui nessa expressão a gente tem os nossos 3 tipos de produtos notáveis. Olha só. y menos 3², quadrado da diferença. 3y mais 2², quadrado da soma. E y mais 4 vezes y menos 4, produto da soma pela diferença. Percebam que a prof deixou em vermelho esse sinal aqui, porque depois eu preciso tomar cuidado com ele. Porque eu tenho algumas coisas aqui dentro desse sinal. E esse sinal negativo precisa se tomar bastante cuidado, porque eu vou inverter tudo que tiver dentro do parênteses depois dele. Certo? Então vamos primeiro resolver os quadrados. Aqui a prof já fez direto, tá gente? O quadrado da diferença ficou y² menos 6y mais 9. O quadrado da soma me resultou em 9y² mais 12y mais 4. E o produto da soma pela diferença me resultou em y² menos 16. Então o que eu vou fazer agora? Tudo que tiver dentro desse parênteses aqui, que está depois desse sinal, precisa trocar de sinal. Porque se eu fizer a regrinha de sinais aqui da multiplicação, vai chegar no sinal contrário do que eu tenho ali. Então é isso que eu vou fazer. Este primeiro eu repito sem o parênteses, não tenho o que alterar. Agora o segundo eu tenho que trocar os sinais, certo? Vai ficar menos 9y² menos 12y menos 4. O mais 2y² aqui da multiplicação. E o 2 eu multiplico pelo 16, fica menos 32. Certo? Agora eu vou juntar os termos semelhantes. Eu escrevi eles separados aqui também, para ficar mais fácil. y² menos 9y² mais 2y². Menos 6y menos 2y, mais 9 menos 4 menos 32. Agora basta juntar todos os termos e fazer a continha. 1 menos 9 vai ficar menos 8. Menos 8 mais 2, menos 6y². Menos 6 com menos 12 vai dar menos 18y. 9 menos 4 menos 32 vai dar 36 menos 9, menos 27. Certo, gente? É bem simples de resolver, bem fácil. Você só tem que fazer o passo a passo aqui, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido, mas não se preocupem. Este conteúdo agora foi só uma pincelada sobre os produtos notáveis, tá? A gente só deu... Eu dei só uma basezinha para vocês. Nós vamos estudar um pouquinho mais aprofundado no ano que vem sobre produtos notáveis, tá certo? Nós vamos ver outras aplicações para os produtos notáveis no ano que vem, não se preocupem. O importante agora é vocês saberem resolver, saberem para quê, por que eles são produtos notáveis, né? Porque eles aparecem bastante. Saber resolver. De preferência, saber aplicar a regrinha também de resolução, que fica muito mais fácil, facilita a vida de vocês, tá certo? E entender que eles podem ser usados dentro de vários termos ali. Eu tenho uma expressão numérica gigantesca ali, né? Uma expressão algébrica, perdão. Uma expressão algébrica gigantesca com vários produtos notáveis dentro. Se você resolver um de cada vez, você vai no final chegar numa expressão muito reduzida, certo? Muito mais fácil, né? Para vocês entenderem. Então, eu entendo, gente. A ideia dos produtos notáveis é dar destaque a alguns produtos que aparecem muito mais. E eles nada mais são do que uma multiplicação de polinômios que a gente estudou ali nas últimas aulas, tá certo? Então, assim, gente. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida desse conteúdo de produtos notáveis, ele é uma aplicação das aulas anteriores. Então, dentro dos produtos notáveis, a gente viu operações com monômios, operações com polinômios, ou seja, soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz. A gente trabalha com todas essas operações, tanto de monômios quanto de polinômios dentro dos produtos notáveis. Então, eu volto a falar para vocês. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, porque aqui a prof já está aprofundando o conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre essa parte básica, eu recomendo que vocês voltem e assistam novamente essas aulas. Essas aulas são a base. Ali a prof vai bem com calma, faz um passo a passo, trabalha bastante exemplos. Aqui a gente está aprofundando esse conteúdo. Então, é um pouquinho mais rápido. A prof vai fazer um pouquinho mais direto. Por quê? Porque assume-se que vocês já entenderam esse conteúdo anterior. Mas caso não tenham entendido, não tem problema nenhum. Justamente por isso, vocês têm esses vídeos à disposição de vocês. Então, vocês podem assistir novamente e tirar as dúvidas que ainda ficaram. Tá certo? Não esqueçam de resolver os exercícios, de retomar o conteúdo que vocês têm para consulta. E de assistir os vídeos anteriores novamente, caso vocês tenham alguma dúvida que ficou para trás. Tá certo? Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.